Estão de Documentos Arquivísticos Eletrônicos, o caminho percorrido pela Administração Pública Brasileira. Autor, Vanderlei Batista dos Santos, caso de sucesso na gestão de documentos arquivísticos eletrônicos. A Administração Pública Brasileira tem buscado, conscientemente ou não, atender a todos esses requisitos, visto que eles não são uma criação feita para essa exposição, mas uma constatação observada nos projetos que foram eficazes. P-12 Adoção de Práticas Nacionais e Internacionais Os documentos eletrônicos não são uma novidade brasileira, mas um fato irreversível cuja discussão já se iniciou tardiamente em relação aos países, cuja inclusão das tecnologias de informação e comunicação na realização de suas atividades principiou ainda na década de 1970. P-13 Conformidade Legal e Normativa O conceito mais importante para ser lembrado é que o entendimento legal, para a atividade privada e para os cidadãos em geral, é que se pode fazer tudo o que não é proibido por lei. No entanto, para a Administração Pública, só pode ser feito o que estiver explicitamente regulamentado. P-15 Ação com base multidisciplinar O tratamento de documentos eletrônicos é um tema complexo, e deve, portanto, envolver profissionais de várias áreas do conhecimento, sobremaneira profissionais da informação e profissionais envolvidos com as TCS. P-19 Política de Gestão de Documentos A gestão arquivística de documentos eletrônicos não deve ser interpretada como nada mais do que a adaptação das normas tradicionais de gestão de documentos, arquivísticos para o mundo da informação digital. P-20 Endosso da Administração Superior O projeto de gestão de documentos eletrônicos vincula todas as unidades da instituição, requer recursos humanos e financeiros, e tem forte impacto no alcance dos objetivos de cada uma das unidades da instituição, e, em consequência, da própria instituição. Com tal alcance horizontal e vertical na hierarquia institucional, apenas terá sucesso se for considerado pela alta gerência, diretoria ou presidência da instituição, como um programa estratégico, portanto essencial ao seu futuro. P-21 Conscientização e apoio das unidades subordinadas Uma corrente com todos seus elos formando um coletivo, é uma das melhores analogias que se pode fazer com um projeto de gestão de documentos. Cada um desses elos tem uma função específica, sustentar e manter estável aquele ponto no qual se está conectado, a mais dois elos. P-21 Definição de responsabilidades Uma das mais importantes aplicações de uma política formal de gestão de documentos é o estabelecimento de responsabilidades. Que área responde pela classificação de documentos? Qual é responsável pela avaliação, mudança de suporte e eliminação? Se o sistema informatizado apresenta problema, a que recorrer? Ao órgão de gestão de documentos ou ao órgão de gestão de tecnologias? No caso de desastres, quais as prioridades de salvamento e os primeiros servidores a serem contatados? Erros de classificação são reportados ao servidor que o fez ou a área ao qual está vinculado. P-22 Monitoramento e auditoria A cadeia de comentários não oficiais entre os servidores sobre temas que dizem respeito ao trabalho, algo muito comum nas instituições públicas, é conhecida como rádio-corredor. Nas práticas de gestão do conhecimento, existe uma metodologia específica para identificar essas informações importantes que, geralmente, não são formalizadas pelos e para os interessados, qual seja, a gestão de conversas. P-22 Revisão e atualização de instrumentos e normas As ações de monitoria e auditoria permitem identificar problemas como a falta de clareza dos servidores quanto ao uso dos instrumentos, classificações erradas no sistema, erros de processamento do software, uso inadequado das ferramentas, o que poderá resultar em ações de reparação como execução de treinamento, revisão dos instrumentos e correção do sistema. P-23 Programa de treinamento permanente Em qualquer instituição pública que se pesquise pode-se constatar inúmeros servidores envoltos em treinamentos relativos ao uso de tecnologias de informação e comunicação, sejam formações curtas, como cursos ou palestras voltadas à discussão dos documentos eletrônicos, sejam mais longas, como pós-graduações com duração superior a um ano. No entanto, não se tem observado a utilização posterior do conhecimento apreendido por esses servidores nos projetos de implantação de políticas de gestão de documentos eletrônicos. P-23 Considerações finais Uma trilha para o sucesso? O Brasil, fazendo uma analogia com o esporte de escaladas, já marcou muito bem a trilha que conduz a uma gestão de sucesso dos documentos eletrônicos, até o alto da montanha de recursos tecnológicos. Agora resta às instituições públicas, individualmente, testar a trilha de pinos fixados, melhorando a sinalização e ajustando os pontos que não resistem a um questionamento mais aprofundado, dentre os quais destacam-se os relativos à preservação digital. P-24